Vamos começar relembrando que o nosso último encontro não deu muito bom. Bem-vindo ao canal Tô Na Mídia. Assista agora a mais um vídeo exclusivo. Você lembra lá na festa do Lão Santana? Não, por que não deu? Por que? Tava com o mioto, lembra lá no camarote, rapaz? Não vou contar mais nada, mas você gosta de uma festa. Deu coisa boa, deu coisa boa. Sempre dá. É, não, quando eu digo um recinto, ele foi bom, né? Bebeu todas. Tá bem? Tudo bem, graças a Deus. Hoje aqui participando do DVD do Tarcísio, um cara super talentoso. Eu fico feliz de poder agora fazer parte da história dele e ele fazer parte da minha história. Espero que a galera curta esse som, que dessa vez a gente falou de amor misturando ali o piseiro com o pagode. Tenho certeza que vai ficar lindão. Isso que eu ia falar, que delícia, né? Você já gravou a música agora há pouco. Muita, muita gente. Essa mistura ficou boa do pagode com o piseiro? Cara, tem dado certo, né? Eu já fiz algumas coisas parecidas, assim, de cantar com outros artistas de outros gêneros. O Baby Me Atende com o Matheus Fernandes foi uma das músicas mais tocadas do Brasil. E uma das mais tocadas da história das plataformas digitais. Então, quer dizer que tá dando certo e a gente tem que continuar. Dando certo e o povo aceitando, né? O que que vem de Gilcinho daqui pra frente? Acabei de gravar um DVD, um DVD muito especial. Primeiro projeto ao vivo que eu gravei depois de quase dois anos. Então, é um projeto que eu acredito muito. Tenho trabalhado muito e tenho certeza que daqui a pouco vai estar tocando aí na sua casa, no seu churrasco, nas suas viagens e no seu coração também. E só sucesso. Ah, isso tem. Cara, aqui é bom. Cara, obrigado. Viu sempre o carinho com a gente e a gente se encontra aí pelas festas. Tô na mídia, inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta as nossas redes sociais, Tô na mídia, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Acesse tonamídia.com.br Tô na mídia. Tô na mídia.